Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, se você tem um TV bom, calma que vai ficar, vai melhorar. Eu sei que tem gente aí que tá passando um nervo, tá a ponto de grudar em um, ainda mais agora no final do ano e tá vindo gente chata pra casa. Aquela família arada que vem, come, repara e depois sai falando mar. Olha que vocês tão por aqui, fubá! Tá um x aqui na testa, na veia, na fonte, sei lá. Até eu tenho hora que eu não tô bom. Calma que eu vim aqui pra aconselhar vocês, porque se não for eu, vocês definham. E nós não podemos deixar passar esse final de ano sem eu estar dando o meu pitaco na sua vida. Então não há de ser nada, fubá do céu. Você vai sair melhor desse vídeo, você tem que sair, não é possível um negócio desse. Mas antes de sair, aliás, antes de assistir, se inscreva, fubá. Muito importante que você se inscreva, eu vou ficar louco de feliz. Não assiste esse vídeo de clandestino. Quem tá assistindo aqui e não tá inscrito, não passa do Jaguara. Pelo amor de Deus, gente, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai entrar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos pros conselhos, vem na minha que você brilha. Fubá do céu. Como fácil pra conseguir trabalhar o dia inteiro no corre, sair à noite com os colegas e ainda dormir bem? Tem que pular na fonte da juventude, né, querida? Que depois de uma certa idade, ou você faz uma, ou você faz outra. A parte boa é que se você conseguir trabalhar o dia todo e à noite ter a audácia de sair e bater leque na rua ainda, você vai conseguir dormir. Mas vai precisar dormir três dias a fio. Que é pra poder recuperar o seu semblante. Isso se você não for pro pronto-socorro, tem que tomar soro, porque, como eu disse, ou é um ou é outro. Fubá, o que fazer quando o sujeito senta no banco do ônibus e abre as pernas ocupando um banco e meio? Ou senta de qualquer jeito sem se preocupar com quem está do lado? Nessa hora, querida, você pega o seu celular, você finge que você tá ligando pra alguém e fala desse tipo assim. Alô, Sandra, você lembra daquela doença gravíssima de pele que eu tô faz alguns meses? É, aquela que não sara. Então, menina, descobri que ela é contagiosa e pega pelo toque. Você relalha em mim e já sai ver o evento também. Querida, não dou um minuto pra essa pessoa fechar as pernas, levantar e sair de perto do C. Você vai arrasar, querida, sozinha, se sentindo a Isadora Regina dentro do ônibus. Com dois bancos só pra você. Fubá, tenho 20 anos e quero namorar. O problema é que minha mãe não quer autorizar, pois quer que eu termine a faculdade primeiro. Sou responsável e sei administrar meu tempo. Acredito que não iria atrapalhar. Me ajuda, por favor. Me sinto mal de ver o tempo passar e ainda está esperando. Beijos, amo você. Ó, e o que tá acontecendo é que a sua mãe tá preocupada com você. Se bem também que pras mães não adianta falar que não vai deixar a Fia namorar, né? Porque hoje em dia, com celular, com internet, essa coiseira que tem aí, as meninas dão um jeito e namoram, Fubá. Vai proibir de que jeito? Então, assim, caso você decida namorar escondido, não que eu tô falando pra você namorar escondido. Mas, né, vai que você lembre de colocar a faculdade sempre em primeiro lugar. Quanto mais você estudar, mais chance de emprego. Quanto mais você namorar, mais chance de você passar raiva. Oi, Fubá. Eu me afastei de todo mundo após várias decepções. Fico mais sozinha e com Deus. Estou fazendo errado em me afastar da sociedade? Você tá certíssima. É muito melhor você ser chamado de arrogante, de metida, de pessoa que se afasta de todo mundo, do que você tá tendo que resolver um desaforo por dia. Ah, antes você tá afastada da sociedade, do que você resolver comprar um revólver pra... né? Vou nem falar. Fubá. O que falar pra pessoa que se mete na nossa vida? Bom, o cachorro só entra na igreja se a porta estiver aberta, né, querida? Então se a pessoa tá se metendo na sua vida é porque você tá dando brecha. Comece a cortar as asinhas desse povo que já já você não vai ter que lidar com isso mais. Fubazinho do meu coração, você é top das galáxias. Lá vai o meu pedido desesperador. Não trabalhe fora, passo o dia todo fuçando na internet, assisto todos os seus vídeos e mais alguns que acompanho por aqui. Enquanto está próximo do horário do meu marido chegar em casa, eu corro fazer meu serviço. E claro, não dá tempo de eu fazer nem a metade do que eu precisava ter feito. Nem almoço eu faço pra mim porque quando vejo já é hora do café da tarde. Que vício mardito esse celular. Me diga o que fazer. Bom, o problema aí tá no ser não ter casado com o marido rico e não poder viver essa vida de dondoca que você tá desejando por você. Mas por outro lado, eu preciso saber exatamente qual que é o problema. Se o marido fica bravo com você, ou ele nem liga. Ou se ele fica com dó e fala assim, ai bem, vamos comer fora hoje. Gente, eu preciso de mais detalhes. Eu preciso saber o que exatamente que tá acontecendo. O que que essa criação de bunda dentro da sua casa tá causando na sua vida. Bado do céu, como faço pra arrumar um namorado antes da virada do ano? Sai inventando aí pra cidade que você ganhou no bolão da loteria, você vai ver que vai sair pretendente até do gueiro querendo namorar com você. Só não converse muito com ele assim na hora de antes de namorar, pra ele não ouvir você falando imbigo, advogado, carcanhar. Que daí eles vão perceber que você continua pobre e que eles tão levando gato por lebre. Fubá, o que eu faço se não tá sobrando dinheiro pra te mandar presente? Não adianta falar que não precisa. O dinheiro fica todo no mercado. Você já tentou roubar o mercado? Não, mentira. Olha gente, de verdade mesmo, meu maior presente é você estar assistindo aqui e compartilhar os vídeos. Compartilhar ajuda muito, viu? Mas se você faz questão, um dia você manda. Não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã. Você só não apura em suas contas da sua casa por causa disso. Que eu imagino que já deve estar cheio de gente endividada aqui assistindo eu nesse momento. E eu não quero ser o culpado de mais uma dívida, né querida? Oi Fubá, tudo bem? Como lidar com gente chata no serviço e pessoa chulézenta? Trabalho como monitora e podemos ficar descalças. Mas tem uma pessoa que tem muito chulé e não sei como falar isso a ela. O que fazer, Fubá do céu? Eu e minha amiga não aguentamos mais o fedor. Alguma dica? Beijos, amo você. Bom, se você não tem coragem de falar, você precisa ser cínica. Você usa a Fernanda Montenegro que tem dentro de você. Quando você sentir o cheiro do chulé, você olha pra sua amiga e você fala assim. Nossa! Abriram um salgadinho aqui, menina do céu. E é de queijo ainda? Será que é da Cheetos? Que daí a pessoa vai se tocar. Ou se aproveita também que já é final do ano. Já faça aquele amigo secreto. Dá de presente pro pé podre. Um talco daquele granato, sabe? Aquele polvilho. Faça ousar. Querido amigo, tenho 53 anos e sou casada há 32. Estou passando o pior momento do meu casamento, pois meu marido não me procura mais. O que fazer quando te falta algo que te faz muito bem? Beijos, Fubá. Liga pro disque amante. Não, mentira, gente. Não faça isso. Ó, eu penso que isso seja tão casado quanto que tá aqui. Há 32 anos, você já tem intimidade pra um conversar com o outro, né? Você precisa perguntar pra ele o que que tá acontecendo. Eu falo, bem, é assim, não é por nada, mas por que que você não me procura mais? É que daí ele vai falar pra você, às vezes você é farta de vontade, às vezes é um problema médico. Você tem que saber o que que tá acontecendo antes de você decidir como que você vai resolver. Então eu acho que a melhor maneira é você conversar com ele. Boa tarde, Fubá do céu. O que eu faço pra acabar com essa insônia horrível? Beijos. Você pode tá carpindo um lote por dia, que eu dou certeza que à noite você vai conseguir dormir. Não, mentira. Tem que procurar médico, gente. Isso é insônia e doença, né? Tem que ir lá no médico e falar pra ele, doutor, eu não tô dormindo direito, não tô conseguindo dormir. E daí ele vai ver o que que ele faz com você. Se ele vai dar uma maracujina, se ele vai dar uma paulada na sua cabeça. Não, mentira. Vá no médico, gente. Fubá, minha prima se afastou de mim por causa de política. Ela é muito preconceituosa e racista. No fundo, eu já queria me afastar mesmo. Mas me sinto mal, pois ela me ajudou muitas vezes e não gosto de ser ingrata. Você não tá sendo ingrata, você tá se preservando de uma pessoa que tava sendo tóxica na sua vida. Se ela te ajudou, você não deve nada pra ela. Porque quem ajuda, ajuda de coração, né, gente? Do contrário, não seria ajuda, seria uma prestação de serviço. Você acha que não tem amigo meu que ajudou eu e hoje às vezes joga as coisas na minha cara também? Não é nem na minha cara. Às vezes fala por trás que, ai, já ajudei tanto ele e agora não fala mais comigo. Eu quero que a pessoa vá ser bem feliz longe de mim. Ah, você não vai bem pra gente? Não se sinta mal por estar preservando a sua paz de espírito. Oi, Fubá, alegria dos meus dias. É normal a gente de vez em quando sentir vontade de morrer porque está cheia de dívidas e não sabe como vai pagar? Eu vou morrer qualquer hora dessas. Mas que você vai morrer qualquer hora dessas, você vai mesmo. Aliás, tudo nós vamos, né? Que aqui ninguém vai ficar pra semente. Mas morrer por causa de dívida? Jamais. E, ó, e você não acha que se você morrer, as dívidas morrem também? Não morre, viu? Não morre. Eu fiquei sabendo esses tempos que quando você morre, as suas dívidas passam pro parente mais próximo. Quando a pessoa tem o dinheiro pra receber e morre, os parentes não recebem, os filhos não recebem? Pois o mesmo acontece com as dívidas, você sabia? Quer dizer, você vai morrer e vai deixar a dívida pra sua família ainda. Daí vai estar lá cheio de gente com raiva do ser no seu próprio enterro. Se a dívida for muito grande, perigosa pessoa, assim, de nervo, na hora pegar e empurrar seu cachorro na ladeira abaixo, então não morra. Aliás, gente, vocês já pararam pra pensar que, assim, parece um pensamento egoísta, mas a realidade é que a dívida não é problema da gente. É problema de quem vendeu. Claro que você é uma pessoa honesta, né? Você vai pagar. Mas se for pra ser bem analisado mesmo, se você não pagar, não vai acontecer nada com você. Vai acontecer com a pessoa que vendeu, perdeu dinheiro, né? Mas se preocupe mesmo. No mundo tá todo mundo devendo. Não é só você, não. Quando der, você paca. Oi, Fubá. Moro somente eu e minha avó paterna e nossos bichinhos. Ela está com demência, 87 anos. Está cada dia mais dependente e não pode ficar sozinha. Eu não posso fazer nada sem pedir ajuda de alguém pra ficar com ela. Eu não estava trabalhando porque estava recebendo auxílio doença do INSS. Mas foi cortado. Precisa arrumar um trabalho. Estou em dúvida do que fazer com a minha avó. Se contrato uma cuidadora ou se coloco ela numa casa de repouso. Olha, eu colocaria numa casa de repouso. Pode parecer cruel, mas não é não. Primeiro que se for pra contratar alguém, você vai ter que contratar duas pessoas, né? Fazer dois turnos. Porque como que você vai chegar do serviço e cuidar ainda, cansada? Daí você não vai viver. Então eu acho que a casa de repouso é a melhor solução. Porque nesse lugar vai ter gente preparada pra cuidar dela 24 horas. Vai ter médico, vai ter outras pessoas morando lá pra fazer companhia. Então lá ela vai estar bem aparada. A casa de repouso não é crueldade. Crueldade é você abandonar. Então além de você levar lá, é preciso que sempre que possível, você vá lá visitar. Eu quando estiver bem veinho, eu já aceitei que eu vou pra casa de repouso. Uma bem bonita ainda se depender. Não quero me preocupar com nada, querida. O povo lá que me trate, que me limpe. Olá, Fubá. Tudo bem? Fubá, o que fazer quando você trabalha em um lugar em que o próprio dono não coloca ordem na empresa? Fico louca? Onde já se viu? Beijos. Ah, nem se importe mais com isso, boba. Foque no seu salário. E pare de esquentar a cabeça que isso aí vai ser só pra dar cabelo seco no seu. Pois se o próprio dono da fábrica gosta de trabalhar aqui saça, o que você vai fazer? Perigoso você organizar tudo aí e ele chegar e achar que tá dentro da empresa dos outros e voltar pra trás? Nem ligue, nem ligue. O importante é tá caindo, faz-me rir todo o final do mês. Fubá, o que fazer quando as contas não param de chegar, o dinheiro não dá pra nada e ainda não para de acontecer imprevistos? Faça que nem a Xuxa lendo cartinha. Joga as contas pra cima, que você pegar ou você vai pagar. O resto você põe na mão de Deus. Olha, eu falo pra você. Não se preocupe com dívidas. Se preocupe com ter o que comer dentro da casa. Pense no C primeiro. Se você não pode pagar uma conta por causa do valor, vai lá e regonocia. Regonocia não. Regono... O que? Renegocia. A chapa tá meio frouxa hoje. Não apertei o pivô. O importante é você pagar, Fubá. Vai lá, conversa com a pessoa e fala, ó, eu posso pagar tanto por mês pra não deixar de pagar. E daí a pessoa decide. Pense no C primeiro. Ah! Ai, acabou! Tava gostoso de aconselhar. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham saído daqui aconselhados e arrasados. Adorei dar conselho e dar pitaco na vida dos seis. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Fuce, 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 como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal. Deve ter gente sofrendo aí agora, nesse final de ano. O povo sofre o dobro, né? Traga aqui pro canal e faça assistir. Do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Por mais que você esteja passando nervo e desaforo. Sorria. Tchau, até o próximo vídeo.